Tias, as férias escolares estão sendo bem diferentes para uma turma de estudantes. Eles trocaram a diversão pela busca de novos conhecimentos e aproveitam os cursos de férias para se qualificar. Férias? Não para essa turma. Eles estão em sala de aula para aprender sobre gestão e comércio, introdução e análise de mercado, saber como funcionam os departamentos das empresas, gestão em vendas e marketing e orientação curricular. O objetivo é complementar. Então ele tem o conhecimento agregado do ensino regular, mas o conhecimento sobre as dinâmicas operacionais do mercado. Isso faz com que ele tenha uma melhor qualidade e mais possibilidade de acesso ao mercado de trabalho. O curso tem duração de um mês. Participam alunos que concluíram ou que vão concluir o ensino médio, universitários e formandos na área de administração. Gente como o Tiago. Eu acredito que você buscando a capacitação, que é vista como um degrau, que deve ser seguido de um passo a cada vez, você só tende a se diferenciar no mercado de trabalho. Um dos objetivos do curso é capacitar e ofertar acesso ao mercado de trabalho. Por isso, eles precisam entender os dois lados de uma empresa. Aqui, a Sara e a Gerlani simulam a funcionária e uma pessoa que busca atendimento. A Sara, que recentemente saiu de um emprego, gostou dessa troca de identidade, de comportamento. Ela quer sair daqui pronta para encarar uma nova oportunidade de emprego que surgiu. Eu vejo que a gente sempre precisa ter foco e estar sempre focando nos objetivos e estar sempre se renovando a cada dia. Para ser um bom profissional, uma boa conduta, isso são características da minha análise durante esse tempo de recuperação para voltar ao mercado de trabalho. Já o André é da área da engenharia civil. Veio para o curso já pensando em que esse conteúdo pode ajudá-lo assim que ele sair da faculdade. O que me trouxe a fazer esse curso é a possibilidade de eu ter um novo arcabouço de conhecimento e futuramente eu poder usar isso para, por exemplo, ter meu próprio negócio. Sempre tive vontade de ter um próprio negócio e relacionado à minha área. Então, eu tendo conhecimento, eu vou poder fazer isso. O projeto que nasce agora, no período das férias escolares, já tem projeção para acontecer em outras datas do ano. De acordo com a proposta, o projeto tem sim todas as possibilidades de se estender. Por exemplo, está acontecendo agora nas férias, mas durante o mês de agosto, no segundo período de volta às aulas, nós podemos fazer no final de semana, sempre dentro do contraturno. O objetivo é complementar.